Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um OAB Entrevista. Fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou na última semana a realização de desagravo público nacional a uma advogada alagoana, vítima de atentado contra sua vida no exercício legal da profissão. Ela foi vítima de disparos de arma de fogo em frente ao fórum e, no ataque, o marido dela faleceu ao tentar protegê-la. Estamos todos hermanados na repulsa, no repúdio à tamanha violência. Uma profissional estava ali exercendo a sua profissão por dignidade. Uma professora acabou perdendo seu esposo, que corajosamente defendeu a vida da sua esposa. Então, um episódio cercado de força, de dor, de sofrimento para todos nós, de sofrimento para a advocacia brasileira, que, infelizmente, vê cada dia mais uma sociedade tomada pelo ódio, pela violência, pelas armas, pela utilização irresponsável das armas, pelo próprio discurso de proliferação das armas. E aí é nesse lugar, a esse local que levará esse discurso. A irresponsabilidade de armar uma sociedade com fome, sem cultura, sem educação, uma sociedade já violenta, machista. É óbvio que há, no mês da mulher, que se olhar o machismo que há nesse episódio, a violência contra a mulher e é um processo, efetivamente, que preocupa a todos nós, que defendemos o Estado Democrático de Direito. Nós enxergamos essa iniciativa como um ataque não somente à advocacia, mas a todo o sistema de justiça. Nas portas do judiciário, nas portas do fórum, uma advogada, por pouco, não perdeu a vida. Infelizmente, o seu esposo não teve o mesmo destino. Foram feitas tentativas sucessivas de socorro. Ele chegou a ser levado ao HGE, ao Hospital Geral, aqui, mas, infelizmente, veio ao óbito. Nós prestamos toda a assistência necessária. O Conselho Seccional designou um conselheiro para acompanhar de perto os encaminhamentos. A Procuradoria Geral de Justiça designou um promotor também para acompanhar o caso. Nós conseguimos, no dia seguinte, já a concessão da liberdade, ou a concessão da determinação da prisão preventiva. Enfim, contatamos também com o delegado-geral. O inquérito já está em fase final de conclusão. São duas tentativas de homicídio, na verdade, três tentativas de homicídio. Porque, para minha surpresa, ontem eu soube também que um dos nossos colaboradores, que estava no estacionamento, também teria sido vítima da tentativa. Ele também apontou a arma para ele e, mais uma vez, a arma falhou. Então, são três tentativas de homicídio e o homicídio qualificado. Na mesma sessão, o Conselho Pleno aprovou também a proposição de um anteprojeto de lei, com 24 propostas que alteram parte da legislação processual penal, a fim de conferir a garantia de maior amplitude ao direito de defesa e às prerrogativas da advocacia. Entendem os proponentes que o Conselho Federal da OAB deve apresentar ao Parlamento Brasileiro um pacote de alterações legislativas, visando o debate e aprovação de diversos mecanismos importantes para o exercício de direito de defesa, equilibrando as forças dos atores professuais, a atuação e a defesa, em homenagem ao princípio da paridade de armas, bem como restabelecendo, pela via legislativa, direitos solapados pela jurisprudência defensiva dos tribunais. É preciso dizer que nós precisamos, sim, de um pacote de direito de defesa, que a OAB faça gestão junto ao Congresso Nacional para que haja um pacote de direito de defesa, porque o que nós estamos observando é que são diversas alterações legislativas, sempre com o objetivo de recrudecer a legislação penal e processual penal, o que muitas vezes é necessário e é louvável, contudo, as garantias necessárias ao direito de defesa não estão tendo o mesmo olhar pelo Parlamento. Então, aqui são 25 alterações, eu quero destacar apenas algumas delas, que são importantes não só para a advocacia criminal, mas para toda a advocacia, como, por exemplo, aqui faço um destaque muito importante, da exclusão da intimação de advogados pela plataforma do PJR. Esse tipo de intimação pela plataforma é para toda a advocacia, mas não só para a advocacia criminal, ela é muito penosa. E ela ainda fere o princípio da publicidade, porque essas intimações na plataforma, o público em geral, a sociedade, não tem condições de acessá-la se não ingressar com o número do processo, ou ingressar com o nome da parte, e acessar cada processo para verificar se tem uma intimação. Isso, evidentemente, impede o acesso à informação desses processos que são públicos, mas não só isso, atrapalha muito a vida do advogado. Em outra pauta, o Conselho Pleno decidiu também elaborar um requerimento pedindo explicações ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal no Paraná sobre a notícia de que advogados tiveram sigilo de conversas com clientes quebrado pela Lava Jato. O caso foi revelado pelo site Conjur e aponta a utilização de interceptações ilegais e sigilosas, uma grave violação das prerrogativas da advocacia. Essa é a mais abjeta e perniciosa violação da prerrogativa profissional do advogado, a invasão pelo Estado desse espaço insondável da comunicação cliente-advogado. Em vários países, a polícia é proibida de ouvir a conversa de um investigado com o seu advogado. Se houve, é proibida de gravar. Se por acaso grava, é proibida de levar aos autos. E aqui, diariamente, e a Lava Jato reitera esse comportamento, reincide nessa conduta de violação, esse atentado ao sigilo das comunicações advogado e cliente, ouvindo, comentando, especulando na clandestinidade a respeito do exercício legítimo da advocacia e das estratégias de defesa do direito de defesa. Nós estamos sendo escutados agora para que promotores antecipem as medidas da defesa. É um absurdo, além do que disse o nosso conselheiro Juliano sobre essa questão de violações graves às prerrogativas, há mais do que isso. Há um bloqueio de defesa realizado por alguns representantes do Ministério Público do Brasil e apoiado por alguns juízes. É hora e tempo de que este conselho adote mesmo medidas duras contra essas iniciativas que atentam contra o direito de defesa do cidadão e as prerrogativas da advocacia. Outras pautas e discussões do Conselho Pleno, você confere na íntegra no canal do YouTube da OAB Nacional. Acesse e fique por dentro. O Conselho Federal da OAB e demais entidades que formam o Pacto pela Vida e pelo Brasil divulgaram um manifesto para cobrar rapidez na vacinação da população brasileira. O documento ressalta, abre aspas, que é hora de estancar a escalada da morte, fecha aspas, diante do agravamento da pandemia da Covid-19 no país. O manifesto conclama pela atuação firme e coordenada dos governantes de todas as esferas do poder. O documento afirma, abre aspas, que o vírus circula de norte a sul do Brasil, replicando cepas, afetando diferentes grupos etários e castigando os mais vulneráveis, e que os doentes morrem agonizando por falta de recursos hospitalares. Em outro trecho, o documento ressalta que é hora de estancar a escalada da morte, e que a população brasileira necessita de vacina. Afirma ainda que o vírus não será dissipado com obscurantismo, discursos raivosos ou frases ofensivas, e que o Brasil precisa, urgentemente, que o ministro da Saúde cumpra o seu papel, sendo indutor eficaz das políticas de saúde em nível nacional, garantindo acesso rápido aos medicamentos e testes válidos pela ciência. Por fim, o documento conclui que os governadores e prefeitos não podem assumir o papel de cúmplices no desprezo pela vida. Fecha aspas. O presidente da UAB Nacional, Felipe Santa Cruz, juntamente com os presidentes das entidades signatárias do Pacto, entregaram ao coordenador do Fórum Nacional de Governadores, o Elton Dias, o documento intitulado O Povo Não Pode Pagar Com a Própria Vida. O ato cobra rapidez na vacinação da população brasileira. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa ter esse caminho. É aquela velha e conhecida regra dos mosqueteiros, não é? É um por todos e todos por um. Ou seja, esse cuidado é essencial. O que trabalhamos está numa linha que aqui, esse documento, está bem estabelecido. Em primeiro lugar, nós estamos em meio a um colapso nacional. Não tem meia palavra, não tem meio a um colapso nacional na rede de saúde pública e privada e do Brasil inteiro. Em todos os estados, em uma ou várias ou todas as regiões de saúde, nós temos, nesse instante, pessoas nas filas. Então, não tem alternativa. Há necessidade de medidas preventivas, o isolamento social, como nos diz a ciência, é o caminho. E aqui temos que ter, sim, uma coordenação nacional, como todos os países fazem. Ao mesmo tempo, nós temos e precisamos de mais vacinas, variadas vacinas. Participaram também do evento virtual os governadores do Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Ceará. A transmissão na íntegra está disponível no canal da UAB Nacional, no YouTube. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Estamos de volta! Obrigado pela sua companhia. Ao comprar um produto ou contratar um serviço, é direito seu ficar satisfeito. Asegurar esse direito por lei é um dever nosso. Sobre esse assunto, nós conversamos com a presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da UAB, Marie Miranda. Esta data foi criada exatamente para lembrar o consumidor dos seus direitos. É um direito que é um direito social, um direito fundamental, que já veio estabelecido na Constituição de 1988. Então, ele foi criado com o intuito de fortalecer o consumidor, de mostrar ao consumidor que ele nunca deve esquecer esses seus direitos. Mas também para lembrar aos fornecedores, as empresas que devem respeitar essas normas. Porque nós sempre dizemos, precisamos que o consumidor seja respeitado, que as empresas e os fornecedores respeitem os direitos do consumidor. Porque só assim nós teremos um mercado sólido, um mercado produtivo. É essencial, importantíssimo, que o direito do consumidor seja respeitado. E isso as empresas têm que ter consciência, inclusive para ter uma economia, para o desenvolvimento de um país dentro das normas legais. Ou seja, o direito do consumidor é inegociável. Com certeza. O direito do consumidor é um direito inegociável. Lamentavelmente, hoje nós não estamos vivenciando isso. porque nós hoje, com a justificativa da pandemia, o que é que está ocorrendo? Nós sentimos que está vindo normas, mas para proteger o próprio mercado, e esquecendo o direito fundamental do consumidor. Que é uma situação que não é satisfatória. Claro que nós, nós, como defensores do consumidor, nós representando a OAB, nós somos a favor do equilíbrio econômico, do equilíbrio do mercado, porque nós também somos consumidores. E nós precisamos de um mercado sólido, de um mercado eficiente, e de uma economia, que a economia do Brasil, ela seja uma economia firme para o próprio crescimento do nosso país. Nós queremos isso. Mas não podemos lutar pela economia do país, pelo mercado do país, em detrimento de um direito fundamental. Então, os dois, nós temos que encontrar o equilíbrio que não quebre os direitos do consumidor e que mantenha o equilíbrio do mercado, para que tenhamos uma boa economia. Este é o nosso propósito. E não nunca que os direitos do consumidor hajam retrocesso. A OAB Nacional, também em celebração à data, promoveu o debate virtual à defesa do consumidor na pandemia. Acompanhe. É um prazer ainda maior poder fazer esse encerramento, essa nossa contribuição aos festejos, mas também aos alertas necessários nesse momento que o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos e festejamos o Dia Internacional do Consumidor. Se a paleta de desafios é tão grande como foi aqui demonstrada, e se os retrocessos vêm inclusive na forma legislativa, como bem disse a doutora Luciana Tenense, é necessário também notar e novamente insistir na aprovação do projeto 3515 de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O que eu vou trazer aqui hoje, professora Cláudia, é um ponto que está sendo discutido agora pelo STJ, é um ponto que a ANS resolveu se posicionar e que nós temos que nos debruçar sobre esse assunto, porque o impacto na vida de todas as pessoas que têm plano de saúde é muito grande, que é exatamente a discussão sobre a questão do rol da ANS. se o rol da ANS deve ser interpretado como um rol que tem sua natureza taxativa, ou se é um rol que tem a sua natureza exemplificativa. Então, para contextualizar, para aqueles que não têm familiaridade com a matéria, vou fazer uma rápida explicação sobre do que se trata. Quando o beneficiário contrata um plano de saúde, no contrato dele, já existem as disposições de qual a cobertura ele tem direito. E a ANS, em regra de dois e dois anos, ela vem atualizando esse rol. Então, de dois e dois anos, a diretoria colegiada da ANS se reúne e complementa esse rol que já existe. Então, de dois e dois anos, ele vem sendo complementado. Qual é a discussão que nós temos? É a seguinte, se o médico indica determinado tratamento de saúde para a pessoa e esse tratamento não está previsto no rol da ANS, se esse paciente teria o direito de exigir do plano de saúde essa cobertura. Estar nessa noite, na Semana do Consumidor, de certa forma, doutora Maria, é prestando contas à advocacia brasileira do trabalho que nós estamos desenvolvendo à frente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. É importante que os advogados que trabalham com relações de consumo saibam que nós estamos diariamente diligenciando, buscando soluções para melhorar o exercício da nossa atividade profissional no país. E o direito de acesso à justiça, doutora Maria falou, acesso ao poder judiciário, é um direito fundamental para que nós consigamos exercer e implementar cada um dos demais, todos os outros que foram tratados e que serão ainda tratados nesse painel. Em inúmeros eventos, a OAB já apoiou a plataforma, o uso da plataforma consumidor.gov.br como uma forma de negociação direta com os nossos fornecedores. Informação, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso você encontra no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos a alguns destaques da última semana. Confira. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em plenário virtual para decidir que servidores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal não devem pagar imposto de renda sobre os juros de mora, que receberam em decorrência de reposição salarial atrasada. A OAB atuou na causa como amicus curi. Em outro caso, o STF julgou procedente o pedido formulado pela OAB Nacional na ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em face do artigo 10 da Lei nº 13.188, de 2015, que trata do direito de resposta em veículos de comunicação social. A OAB apontou que o dispositivo continha inconstitucionalidade e que, além disso, gerava um desequilíbrio de forças entre os veículos de imprensa e autores de pedido de direito de resposta. A ADI foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em novembro de 2015 para impugnar especificamente a exigência de manifestação de juízo colegiado prévio para suspender em recurso o direito de resposta. Essas e outras notícias você confere em oab.org.br. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo o que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto